Vai! Logo aqui na frente vemos o placar eletrônico, ele que se posiciona sempre para as jogadas e registra todos os pontos. Aí o Wesley acaba de acertar um saque, por isso a vibração do pessoal, vamos lá, é ponto do saque do Wesley. Vamos lá, o Wesley novamente, vamos registrar mais perto, o Wesley novamente para o saque, atenção Wesley. Atenção, senhores jogadores prestem atenção, um momento excepcional, mais um saque é ponto. Não é ponto nada, agora a Vanuza, é ela. Atenção para o saque. O Gordo pegou, vai no Gordo de novo, o Gordo quase invadiu a câmera. É ponto do Gordo. O Gordo, o Gordo! O Gordo, o Gordo, o Gordo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.